Meio dia e treze, foi preso hoje em uma operação da polícia em combate ao roubo de veículos na capital. O assassino do empresário Marcelo Oliveira Dias, quase todos os suspeitos do grupo criminoso desarticulado na operação, eram menores de idade. O bando roubava em média quatro carros por dia aqui na capital. Rafael Panosso de Albuquerque foi encontrado escondido em uma casa no bairro Harmonia, em Canoas. Com ele, a suposta arma usada para assassinar Marcelo Oliveira Dias no mês passado. O empresário foi morto por engano no estacionamento de um supermercado da capital. Ele informalmente nos falou que se enganou, matou um pai de família, enganado, e que acabou referindo que a outra menina apontou de forma errada para ele e que o outro comparsa dele teria atirado demais. Ele reclamou disso e por isso que teria atingido a filha do Marcelo. Rafael fazia parte de uma quadrilha de roubo de carros que atuava na zona norte de Porto Alegre. Eram em média três furtos por dia. Treze pessoas foram presas e três apreendidas na região metropolitana. A operação envolve 230 policiais civis gaúchos. A gente está agora no bairro Piratinim, Alvorada, onde os policiais fazem uma batida na casa de um dos adultos integrantes dessa quadrilha. Ele é procurado por tráfico de drogas e roubo de veículos. O jovem de 21 anos tem passagem pela polícia e foi encaminhado ao presídio central. Segundo a investigação, a organização criminosa era formada, na maior parte, por menores de idade que agiam com extrema crueldade. Adolescentes cada vez mais sendo recrutados para a prática de crimes graves. Então, em situações como essa, o adolescente é quem dá voz de assalto, é quem está com a arma na mão e é aquele que às vezes dispara. Essa foi a segunda fase da Operação Borales. Em abril, 23 pessoas foram detidas. De lá para cá, foram registrados 1.200 roubos a menos em comparação ao ano anterior.